Estamos aqui na queda livre paraquedismo em Boitu, tudo pronto, dia lindo, e agora olha quem que vai saltar aqui ó. E aí Lucas, beleza? Por enquanto que tá no chão, tá? Mas a gente tá na virena já? Ainda não, mas vamos ver onde é que começar o molho. Sempre pra caramba. Bom, falaram aqui pra descer, tudo certo? Vamos dar lá, tá pra baixo e vai pra esse jeito. Se tudo é certo, a gente vai fazer 50 segundos de cada vez, se der errado, a gente vai fazer 1 minuto e 20. E aí Lucas! E aí Lucas! E aí Lucas, é isso aí. Vamos voar Lucas! Uma bela virajinha, limpa na posição. Olha a câmera duas vezes. É isso aí Marucão, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? É isso aí Lucas, parabéns, dá um abraço aí, tá mandado, saltão irado, e esse aqui ó, é o primeiro.